A procura por cursos profissionalizantes para cuidadores de idosos tem crescido. Uma nova turma teve início nesta segunda semana de março com aulas gratuitas de segunda a sexta-feira em Chopinzinho. Com capacidade máxima de 20 alunos, o grupo já está completo. Nós já tivemos esse curso de cuidador de idoso no ano de 2022, onde nós tivemos uma turma de 20 alunos que foram formados e esse ano, devido à procura de pessoas, tanto para fazer o curso, quanto para a procura de familiares por cuidadores de idosos na Secretaria de Assistência Social Mulher e Família, é que nós optamos também junto com o município, junto com o prefeito, para trazer novamente este curso este ano. A profissão de cuidador de idosos é apontada como uma das carreiras do futuro. Isso por conta do aumento da longevidade da população brasileira. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, cerca de 22 milhões de brasileiros têm entre 65 anos ou mais, uma fatia de 11% da população. A procura está grande e com um valor, digamos assim, uma renda financeira também boa. Mas, principalmente, esse curso também traz toda a parte do cuidado. E isso é do cuidado também que algumas pessoas estão realizando o curso para ter com seus próprios familiares, com seus pais, com seus avós. A gente sabe essas pessoas que tanto contribuíram e, nesse momento, estão precisando desses cuidados e cuidados especializados. Segundo a Associação Brasileira de Gerontologia, estima-se que, atualmente, 70% dos idosos necessitarão de cuidados, destacando a importância de contar com profissionais qualificados na área. Trabalhamos a empatia ou se colocar no lugar do idoso, né, para que nós possamos entender também. Porque não adianta só chegar aqui e falar que nós precisamos ter respeito, que o idoso tem que ter condições de moradia, de alimentação adequada, de higiene adequada, que ele precisa ser tratado com carinho, com respeito, com amor. E se nós não conseguirmos entender qual é o processo que ele está vivendo. Porque, muitas vezes, o idoso acaba sendo abandonado, ele sente falta dos filhos, sente falta das famílias. Muitas vezes, não tem nenhum familiar, ele acaba indo para um exemplar dos idosos, né, então ele acaba ficando recluso. E isso faz com que a gente precise trabalhar com esses cuidadores, para que eles entendam esse processo e consigam acolher da melhor forma possível. A decisão de se tornar cuidador de idosos não se resume apenas à demanda crescente no mercado de trabalho. A Sandra Mar optou por fazer o curso para cuidar da sogra. Escutei esse curso, que tinha, ia ter esse curso, e eu falei, não, eu vou fazer esse curso, tem algo que eu preciso fazer para ter mais, para a gente entender mais como que é uma pessoa de idade, idoso, para a gente poder saber o que a gente pode passar para ela, né. E daí eu me interessei em fazer esse curso, e quero continuar fazendo, porque eu quero cuidar de mais pessoas. Atualmente, responsável pelo cuidado de uma senhora de 73 anos, Leide Mar, a cuidadora de idosos, busca aprimorar suas habilidades e conhecimentos, não apenas como profissional, mas também como ser humano. Bom, atualmente eu já cuido de uma idosa, eu digo a minha idosa, né, para a gente aprender a ter mais paciência, carinho, satisfazer as vontades delas, saber o que elas querem, conversar, saber como tratar, ser mais humano. O prefeito de Chopinzinho destaca que o curso disponibilizado pela administração municipal visa capacitar os moradores, proporcionando a eles habilidades que possam resultar em maior qualificação profissional e aumento de renda na comunidade. Focamos muito, né, a capacitação, os treinamentos, né, para que a gente cada dia inclua mais as pessoas no mercado de trabalho. Esse cuidador de idoso é o segundo curso já que estamos fazendo agora, num curto prazo de tempo, exatamente pelo que você colocou, a necessidade, a demanda que a gente tem para que a gente, tantos idosos, né, que precisam, claro que famílias que tenham condições, remuneram bem por essa função, que tem que ter um dom muito grande, a dignidade que exige, né, dessas pessoas que estão se preparando para essa atribuição, digamos, então é muito importante. Então, novamente, a gente está fazendo, ofertou aqui, sobraram inscrições e a gente fica feliz com isso, né.